Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje quero estar mostrando para vocês como você adicionar ícones aqui na baixa notificações do seu aparelho Moto G 5G Plus ou a versão normal desse dispositivo, ok? Como você está colocando mais ícones aqui nessa telinha aqui de notificação, fica aqui como se fosse os ícones de atalhos do seu dispositivo. Quero mostrar para vocês como está colocando mais ícones aqui, beleza? É muito simples fazer isso e caso você tenha dúvida nesse vídeo quero mostrar para vocês como você fazer aqui o gerenciamento desses ícones na barra inicial aqui do seu dispositivo que são os ícones de atalhos, vamos lá. Você vai puxar aqui a barra de notificações vai clicar aqui nesse lapizinho, certo? Você procura ele, pode ser que ele mude lá para cima, enfim. E olha só pessoal, aqui ó, mantenha pressionado e arraste para organizar. Aqui são os ícones que aparecem já ali para você estar acessando, ok? E aqui são outros ícones que estão ocultos, né? Caso você quer adicionar, basta você arrastar para cima. Esse aqui do tema escuro, ele não vem, certo? Ele fica embaixo também. Ele é o que não vem como padrão. Eu depois coloquei isso daqui em um vídeo passado que eu mostrei como ativar o tema escuro. E aí galera, funciona da seguinte forma. Aqui são os que estão ativados, né? Que aparecem ali na tela inicial para você ter acesso. E os que estão desativados são esses aqui, ó. E aí para você ativar um deles, basta você pegar e arrastar para cima. Gravação de tela, eu vou colocar ele aqui, ó. Arrasto, boto aqui. Outro. Localização, coloco aqui. Tema escuro, né? E tipo aqui, caso tenha um que você não utiliza, você pode pegar, tipo aqui, dar feedback. Vou tirar ele, ó. Arrasto para baixo, não utilizo, certo? Pronto, pessoal, colocou aqui, configurou conforme o seu gosto, né? Eu coloquei esses três e tirei um daqui, deixei embaixo. Aqui você pode estar organizando, caso você queira, pode colocar mais para cima e tal. Você pode organizar aqui conforme o seu gosto. Temos aqui em cima esses três pontinhos que você pode redefinir, voltar aos padrão de fábrica. Aqui, né? O que você mexeu, certo? Mas eu vou deixar isso aqui mesmo. Vou voltar e ele já fica salvo. Olha só, agora eu vou puxar aqui. E, galera, puxando para o lado, eu tenho, né, tudo que eu coloquei aqui e o que eu tirei, certo? Temos aqui o de gravação, o tema e localização que eu tinha colocado, certo? Dependendo aí de quanto você colocar aqui esses ícones, pode criar até uma terceira aba. No caso, tem só duas. Você pode adicionar bem mais. Aí tem uma terceira aba aqui para você ter mais ícones, beleza? Mas é basicamente isso. Agora que você consegue ter acesso, né, que é os ícones do seu aparelho. Exemplo aqui, tema escuro, ó. Eu clico, ó, ele desativa o tema escuro. Clicar de novo, né, ele ativa. Quer dizer, ele desativou e agora ativou. Aqui, gravação de tela, ó, eu já consigo estar gravando o meu dispositivo, beleza? E assim vai, pessoal. Basicamente isso, um vídeo bem simples. Só mostram para vocês como você colocar mais ícones ali na barra de notificações para você ter mais acesso rápido às funções do seu dispositivo. É isso o vídeo de hoje. Até mais. Tchau, tchau.